Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. Dando continuidade aqui, pessoal, na nossa série de vídeos, primeira a habilitação, hoje estarei falando para vocês um pouquinho sobre as competências dos departamentos municipais de trânsito. Caso você seja novo em nosso canal, te convido a se inscrever aqui, pois os inscritos do nosso canal são uns dos primeiros a saber quando vai ocorrer alguma alteração na legislação de trânsito, além de receberem conteúdos exclusivos sobre trânsito e transporte também. Então, neste vídeo aqui, estaremos falando sobre os departamentos de trânsito municipais. Já falamos sobre o DENATRAN e sobre o DETRAN, ok? Então, você encontra no artigo 24 do Código de Trânsito, lei 9.503 de 1997. Ou seja, no artigo 24, você vai encontrar as competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Com o Código de Trânsito atual, lei 9.503, houve a municipalização do trânsito. O que é isso? É o município poder gerenciar o seu próprio trânsito, ok? Então, vamos lá. Claro que, para isso, o município tem que cumprir algumas exigências legais para que ele possa estar integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, o artigo 24, inciso 1º, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Inciso 4º, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. Aqui, o inciso 5º, estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, ok? Então, compete o município também coletar dados estatísticos para garantir bons estudos para a promoção da segurança do trânsito, ok? Muitos municípios onde o trânsito já é municipalizado, possuem aí os seus agentes de trânsito municipais que fazem aí essas coletas de dados estatísticos por meio dos boletins de acidentes de trânsito. E esses dados estatísticos, eles colaboram para a elaboração de estudos para melhorar a segurança no trânsito, ok? Continuando aqui, inciso 6º, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste código no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos. Pessoal, este inciso do código de trânsito aqui, do artigo 24, ele foi alterado pela lei 13.281 de 2016. Não vou entrar em muitos detalhes, aqui em nosso canal, na aba de pesquisa do próprio canal, você encontra os vídeos relacionados a essa alteração que a lei 13.281 promoveu neste inciso. Ou seja, antigamente, os agentes municipais de trânsito não podiam fiscalizar edificações privadas de uso coletivo, como, por exemplo, supermercados, shopping centers. Eles não poderiam fiscalizar ali dentro. Porém, com esta lei aqui, olha só, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo. Ou seja, aqui embaixo fala sobre vagas reservadas em estacionamento, vagas destinadas à pessoa com deficiência, vaga destinada à pessoa idosa, por exemplo. Essas vagas, hoje, podem ser fiscalizadas pelos agentes municipais de trânsito. Então, mediante essa alteração que a lei 13.281, de 2016, promoveu aqui neste artigo 24, inciso VI, os municípios, por intermédio de seus agentes municipais de trânsito e demais servidores credenciados com competência para fiscalizar o trânsito, podem fiscalizar as edificações privadas de uso coletivo, ok? E aqui ainda fala, olha só, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Prosseguindo, inciso VII, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Ou seja, o município que for municipalizado, tiver o seu trânsito municipalizado, ele tem que ter condições de fazer tudo isso. Ele tem que ter toda a estrutura mínima para poder garantir essa fiscalização. Corpo técnico para fazer a fiscalização de trânsito tem que ter condições de gerar as notificações de autuações, as de penalidade de advertência por escrito, penalidades de multa e demais exigências que o Código de Trânsito exige, ok? Prosseguindo, inciso VIII, fiscalizar, autuar e aplicar as medidas, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Inciso IX, fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as medidas e arrecadando as multas nele previstas. 10, implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas. Aqui em nosso canal, nós temos um vídeo que fala sobre área azul, em alguns locais conhecida como zona azul, é de competência do município fazer a gerência dos estacionamentos rotativos, ok? Não vou entrar em detalhes porque o assunto é um pouco extensivo, mas aqui em nosso canal você encontra vídeos relacionados a estes assuntos. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem acessar, para terem um conhecimento mais abrangente, ok, pessoal? Inciso XI, arrecadar valores provenientes de estado e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de carga superdimensionadas ou perigosas. Então, mais essas atribuições dos municípios. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Inciso XIII, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para a outra unidade da federação. Inciso XIV, implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. XV, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Perceberam? Os municípios também, uma vez integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, eles têm que promover e participar de programas e projetos de educação e segurança de trânsito. Inciso XVI, planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. Aqui entra a parte de planejamento, estudo e análise de todo o tráfego como um todo para que, na cidade, ocorra a diminuição da emissão global de poluentes. Ou seja, são estudos que os municípios têm que fazer para melhorar a qualidade do trânsito dos seus munícipes. Prosseguindo, inciso XVII, registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. Olha só, pessoal, redação dada pela Lei nº 3.154, de 2015. O que aconteceu aqui? Antes desta alteração, era a competência do município fazer o registro dos ciclomotores. Então, os ciclomotores agora são de competência do Estado para fazer este registro. Não é mais do município. Ao município cabe o registro de licenciamento de veículos de tração e propulsão humana e de tração animal. Aqui em nosso canal, falamos também sobre esta questão dos ciclomotores. Vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem ou no card aqui em cima no vídeo para vocês. É um assunto um pouco extensivo. Então, desta forma, prefiro que vocês assistam o vídeo para vocês se inteirarem sobre esta questão. Inciso 18. Aqui em nosso canal, fizemos um vídeo explicando esta questão também. Quem que faz a fiscalização de veículos que produzem muito ruído, produzem muita poluição. O pessoal fez esta pergunta aqui para nós e fizemos um vídeo relacionado a este assunto também. Então, é de competência do município fazer essa fiscalização de emissão de poluentes e de geração de ruídos produzidos pelos veículos. Ok, pessoal? Para não ficar dúvida, é de competência dos municípios também. E no vídeo anterior que falamos sobre o Estado, o Departamento Estadual de Trânsito, competência dele também. Prosseguindo, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação destes veículos. Prosseguindo aqui. As competências relativas ao órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivo de trânsito. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no artigo 333 deste Código. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui. O que eu tinha para passar para vocês sobre as competências dos municípios é isso aqui mesmo. Desejo a todos bons estudos. Um forte abraço a todos. Deixe um like no vídeo para fortalecer o nosso canal. Precisando de alguma coisa, envie um e-mail para mim, que na medida do possível estarei respondendo a vocês. No mais, um forte abraço a todos.